Tô aqui no começo do vídeo pra dar esse aviso aqui rapidão Que é pra vocês se inscreverem no canal E a meta desse vídeo é 30 likes Porque deu muito trabalho pra editar E queria pedir obrigado aí pelos 50 subs E a próxima meta é 100 inscritos Então fiquem com o vídeo Que bagunça é essa aí, mano? Não organiza esse bagulho aqui direitinho Oh, segurança, me devolve a lata do... Oh, segurança, me devolve a lata do... Oh, segurança, me devolve a lata do... Depois você zoa com todo mundo, eu já te conheço Eu te peguei, eu te peguei Eu te assisto todo dia Eu te peguei... Oh, peraí, meu, meu programa é pra cima da manhã Você tem que tá dormindo uma hora da manhã É porque eu gosto De vez em quando, sabe? Sábado e domingo eu assisto Mas sábado e domingo são os únicos dias que não passam Você pode fazer show de noite? É... Até... Até... 22 horas só Até as 10 só? 22 horas 10 horas, você não sabe de hora Eu não vou parar de te gravar Porque você é famoso Porque você fica na televisão Ela é na internet E eu é na internet É melhor, é melhor Você sabia que... Sua risada é falsa? Bom, que culpa eu tenho Se eu tenho um programa diário na TV aberta E vocês não? Se fodeu King Ralph E aí Tá nove e rizal Tá nove e rizal King Ralph, moço Ralph é bíblico Errou, errou Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda Por seu sorriso Me deu onda Vai tomar no c... Essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode embora É muito mais Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá Obrigado.